Já são mais de 50 mil unidades comercializadas em todo o estado de São Paulo, realizando o sonho da casa própria de milhares de famílias, sendo cerca de mil casas entregues na cidade de Lins nos empreendimentos Jardim Bela Vista e no Vida Nova Lins pela Pacaembu Construtora. E agora temos a satisfação em anunciar a continuidade destes empreendimentos de sucesso. Em parceria com a Prefeitura Municipal de Lins e a Caixa Econômica Federal, anunciamos mais um lançamento que beneficiará aqueles que sonham com a casa própria, o residencial Vida Nova Lins 2. Em uma área de 259.740 metros quadrados, o empreendimento também terá localização privilegiada no Parque Ferroviário, na rodovia David Age, a apenas 4 quilômetros do centro de Lins. Nos bairros do entorno, estão localizados serviços como mercados, postos de saúde, escolas, hospital e o centro universitário de Lins, Unilins. O acesso principal para o empreendimento se dará pela Avenida da Saudade, com continuação pela rodovia David Age, estrada que liga Lins a Sabino. Com um conceito urbanístico de bairro planejado, contemplará áreas comerciais e de serviços, espaços comuns para lazer e integração com áreas verdes, como forma de oferecer maior qualidade de vida aos moradores. O local de implantação do empreendimento será dotado de total infraestrutura, com rede de abastecimento de água, rede coletora de esgoto, galeria de águas pluviais, asfalto, guias, sarjetas, paisagismo, passeio público, rede de energia elétrica, iluminação pública, acessibilidade, atendendo a norma ABNT 9.050. Com um investimento de cerca de R$ 56 milhões, o bairro planejado possuirá 562 casas, enquadradas no programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, destinadas a famílias com renda mensal familiar comprovada a partir de R$ 1.400. O valor do imóvel será de R$ 99.990, com parcelas a partir de R$ 422, subsídio do Governo Federal de até R$ 20.055, possibilidade de zero de entrada, financiamento em até 360 meses e utilizar recursos do FGTS. Assim, cada terreno do residencial terá em média 180 metros quadrados, proporcionando muito mais conforto e espaço para futuras ampliações. As casas medirão 45,47 metros quadrados de área construída, com sala, banheiro e cozinha com azulejo, dois dormitórios, laje, pisos cerâmicos em todos os ambientes e área de serviço coberta, totalizando 25.554,14 metros quadrados de área construída em todo o empreendimento. As unidades habitacionais foram elaboradas priorizando sua função de proporcionar uma moradia segura, confortável, econômica e durável, além de adotarem os conceitos arquitetônicos de iluminação natural, ventilação cruzada e integração dos ambientes. O empreendimento gerará em torno de 200 empregos diretos e mil indiretos na região, tornando-se um grande potencial de desenvolvimento econômico do município. A Pacaembu Construtora, juntamente com a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Lins, trazem um futuro ainda melhor para a cidade, o residencial Vida Nova Lins 2. Legenda Adriana Zanotto